É verdade, eles já correm muito, vão correr ainda mais Vamos ver a bola, Brisa, lá vem o Sandrei no Shark Defendeu o Franklin, e o Tinho contra a golpe, bola de meio e fundo voltou Brisa, quebrou o passe, Sandrei passou no fundo, quadra Defesaça, Franklin põe jogo, vai ser assim o jogo todo, irmão Brisa, vem o Sandrei, ataca no fundo E crava a bola no fundo, quadra Terceiro ponto Na frente, Brasil, dois, três, não, um Ó, bola no fundo, quadra do Sandrei Que pano Como o Iutinho costuma fazer, mas ainda assim derrubou Ela veio rolando, é difícil pegar essa bola no alto Vamos ver o Sandrei, Sandrei no Shark Defende o Tinho, Franklin, Iutinho Ataca, Brisa marcou, Sandrei, lá vem o Brisa Pingou de meio, Brisa Pinga de meio, vira bem essa bola Vamos ver aí, ó, o Brisa pingando e botando pra baixo Então, pra vocês ouvirem, às vezes não é legal, vocês não vão entender Vamos lá, vamos pro jogo, Sandrei no Shark, voltou Brisa, Sandrei, Brisa, bloqueado, caiu ainda assim Tudo para acontecer, vamos pro jogo, saco efeito Vamos ver o ataque do Paraná Paraná marcou, Sandrei Contra a golpe, lá vem Sandrei Atacou na paralela, Tavinho marcou Paraná, Tavinho pingou Brisa embaixo da bola Tem mais uma chance Vem Brisa, forçou a bola no fundo Cai a bola É empatado o jogo no Mundial Brisa explorou o limite da quadra De cabeça, lá no fundo O Tavinho chegou, mas não conseguiu efetuar a defesa Tem uma informação Beleza? Saque do Brisa Lá, Lázinho Luciano, lá, Lázinho Atacou, defendeu, Sandrei Brisa voltou Sandrei, diagonal Tem cobertura Olhou a marcação Forçou a bola na diagonal Fundo, cola no lobby Luciano voltou Vem Sandrei no pingo de Shark Do Sandrei Saque feito Recepção de bola Vem Paraná, atacou Defesa contra golpe Sandrei, passou Paraná Tavinho Paraná no lobby Marcado contra golpe Lá vem Tavinho No Shark No Shark Brasil 2 na frente 2x1 É, o Sandrei Veio também Numa das suas principais Características Ele tem um Shark Muito eficiente Conseguiu deslocar ali O Tavinho Veio pro meio Pra tentar Fazer a marcação A bola foi mais pra paralela Mais um ponto de Brisa e Sandrei Vibra muito Olha como É, a se confirmar Terceira vitória Seguida de Brisa e Sandrei Contra o Tinho Franklin Em vários torneios Vamos ver o ataque Bola no meio e fundo Cobertura contra golpe Vem o Tinho Vem o Tinho Sandrei defendeu Espetáculo Contra golpe A bola cai Espetáculo de bola Bizarro o Sandrei Nessa jogada Que defesa magistral Ele fez E depois Fechou Finalizou o ponto Com um belo Shark Attack Jogando demais O Sandrei O que o Sandrei Tá jogando É uma enormidade O Gui Sandrei recebe Brisa trabalha Olha o Sandrei Tá embaixo Mágica Já faz o Gui Botou o jogo Trabalha Agora é a vez do Brisa Agora está em dois Saque feito Paraná Tavinho Paraná atacou Tocou na fita Brisa pegou Sandrei Lá vem o Brisa Pingou pra trás Defendeu o Paraná Dá bola de cheque Voltou Tem jogo Sandrei Bola de meio e fundo Contra golpe Tavinho no Shark Defendeu o Sandrei Brisa Levantou Sandrei Cai Espetacular Sandrei Cai A bola Sensacional Um rally espetacular Duas defesas magníficas Do Paraná Defendeu até a bola De cheque Do Brisa Aí depois O Brisa vai buscar Essa bola Fora da quadra E coloca na pinta Sandrei De Shark Sensacional E tem tempo No jogo de novo Para lá Tavinho Pera em tempo Vamos ouvir Em cima do Sandrei Brisa Sandrei Linda bola Linda bola Meteu a toca Agora Lobby Ou melhor Lobby não Pingou de Shark 4x2 Ele percebeu a presença Do Michel Ali na tentativa Do bloqueio E só deu um Totózinho Nela por cima Para escapar Do bloqueio E virar Mais Dá para o Saga Agora Sandrei Gui Tavinho trabalha Tira o peso Já está de novo Vai ter que correr Corre Deu certo Botou em jogo Agora Brisa Que pescoço Maldito Sandrei Trabalha a bola Está valendo Brisa Sandrei Agora Brisa Disputa Brisa Vamos lá Vamos para o jogo Saque feito Longo Michel Rafa Longo Lobby marcado Paralela Contra golpe Lá vem o Brisa Lá vem o Brisa 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 recebe Trabalha a bola Brisa Mágica Já faz Tavinho Agora Tavinho Está legado de novo Sandrei Brisa trabalha Olha o Sandrei Voa Tavinho A mente para aquecer Agora pararam Vamos lá Vamos para o jogo Vem para o ataque Pingo no Shark A bola cai Vitória de Brisa Sandrei Olha só Saque feito Tocou na fita Vem para lá Ataque Pingo para trás Brisa defende Sandrei Lá vem o Brisa No Shark Os Shark Boys Estão entrando No jogo Dessa vez O Brisa Conseguiu efetuar a defesa E depois O Paraná Tocou na bola E acabou tirando Tavinho da ação Agora Brisa Recebe Tavinho Bota a bola Tira Recupera a Brisa Botou o jogo Trabalha a bola Tira o peso Brisa Brisa Batando o saque É o Jota Paraná Brisa Sandrei Brisa No Voldaga Linda bola Do Brisa Deu fora Deu fora Não tocou no bloqueio E foi direto para fora O movimento muito bonito do Brisa Está aí o levantamento do Sandrei Ele vem no voo da águia Mas ela cai fora Não Ele deu bola boa Vamos ver Tavinho está jogando com o Gui Recebe o Sandrei Trabalha a bola Olha a disputa Olha a disputa Recupera o Zantavinho Botou o jogo Tira o peso Sandrei Brisa Sandrei Corre Deu certo Vai vir de graça Já está na jogada de novo Trabalha a bola Brisa A bola Deu Para você Gustavão Opa Os Shark Boys estão vivos É isso Parecem mais tranquilos Vamos nessa Sete iguais Está aí o Sandrei Sandrei Santos No saque No Shark pode ser depois Quebrou o passe Passou de graça Brisa Sandrei Lá vem o Brisa De cabeça Cai Virada de jogo Oito sete Os Shark Boys Estão on Senhoras e senhores Temos o jogo É Teve tentativa De bloqueio Por ali Mas o Brisa Acionou novamente A paralela Saque feito Recepção de bola Vem o Franklin Passou direto Contra golpe Brisa Sandrei Pingo De Shark Décimo segundo ponto Doze seis É o game Doze seis É o game O que estão jogando O Shark Boys É uma enormidade Luciano sacando No Sandrei Brisa Lá vem o cavalo doido Vem para o Shark O Sandrei Na chilena Defendeu Contra golpe Luciano no Shark Defende o Sandrei Também Brisa Vem o Sandrei Para o contra golpe Lá vem ele Lob 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 De agonar fundo Quadra Bola boa 4-2 É o game 4-2 É o game Mais um ponto Dez-oito É o jogo Vamos lá Vem Paraná Para ataque Para baixo Defesaça do Brisa Contra ataque Brisa Que pontaço 11-8 Senhoras e senhores Nós temos um jogo É o Tavinho Recebeu essa medalha Essa pancada Mas não conseguiu controlar Dois toques Ponto de Brisa e Sandrei Longo Michel Brisa no saque Saque feito Em cima do Michel Longo Lá vem Michel No Shark Defendeu o Sandrei Brisa Contra golpe Sandrei atacou no lobby Tem defesa Contra golpe Mais uma chance Bruno Barros Bruno Barros Boa bola Voltou de primeira Defende o Brisa Sandrei Lá vem o Brisa No Shark E a bola cai E de novo no Shark Gustavão Ele é especialista Nesse tipo de jogada Foi para o Shark Mais uma vez E virou mais uma 14º ponto É o ponto do fecha Pode fechar o set Agora Olha o saque feito Recepção de bola Vamos ver esse ataque Paraná diagonal Marcada Contra golpe Lá vem Sandrei Paraná pegou Que espetáculo Voltou Está em jogo Brisa Sandrei Paraná Cai a bola Brisa O Paraná não achou 64º jogo É Tavinho e Paraná Já tinham Conseguido devolver Essa bola O que foi surreal Mas aí no contra-ataque O Brisa veio com força Mais uma vez O Tavinho fez a defesa Mas ela acabou espirrando Dois pontos de vantagem Para os Shark Boys Vamos lá Vamos para o jogo Olha o saque feito Excepção do Franklin E o Tinho Franklin no Shark Tem defesa do Sandrei Contra golpe Bloqueado Brisa Mais uma chance Lá vem ele Vem Brisa Pingou para trás E o Brisa E o Brisa está virando Demais No comecinho do jogo E a variação de ataque Né Gustavão A primeira tentativa Foi na força Teve o bloqueio Vamos nessa 64º o jogo O Shark Boys na frente A 5 pontos A 5 pontos do título Olha o saque feito Paraná Tavinho Vem Paraná Na cravada Defendeu o Sandrei Espetáculo Quebrou o passe Passou Tavinho Paraná Vem Tavinho Bloqueado Sandrei Bloqueado Tavinho pediu rede O Tavinho está reclamando ali Vem a levantada do Paraná O Tavinho vai para a cravada E o Sandrei faz o bloqueio ali Ponto para Brisa E o Sandrei Segundo a arbitragem 6'3 no jogo Tá 34 Saque feito Recepção de bola Luciano Larazinho Cravou Brisa defende Sandrei Contra golpe Brisa Para o Brisa Olha o saque 8-4 ao jogo Vem Paraná Vai para o Shark Defendeu o Brisa Tavinho Paraná Tavinho de ombro para trás Contra golpe Brisa no Shark E cai É o Tavinho tentou surpreender ali Num pingo de ombro para trás A bola acabou não caindo Aí veio contra-ataque com muita força Do Brisa O Paraná não conseguiu efetuar a defesa Abrem 5 pontos nesse momento Saque feito Para lá Tavinho Para lá no Shark Defendeu o Sandrei Contra golpe Tem bloqueio Tem jogo O jogo segue Brisa Foi o Tavinho Vai para lá no Tavinho Brisa e Sandrei Tem o ponto do título Tem o ponto do Mundial Os Shark Boys Estão on fire E a torcida grita Brisa Brisa nesse momento Será uma jornada de redenção Ele entrou Acompanhando Recebeu o Tavinho Gui Trabalha a bola Tenta Recupera Vai correr Sandrei Olha o Brisa Boa Mas e Cajá Faz o Gui Trabalhou a bola Tira o peso Dá de novo o Brisa Trabalha o Sandrei Agora o Brisa No Pingo de Saga Sensacional Salve de palmas Espetáculo Espetáculo Espetacular Isso é futebol Os melhores de todo mundo Estão aqui hoje